Coração, volta pro Megão um dia pra dar alegria pra sua torcida. Ah, isso daí eu nem preciso dizer, isso aí todo mundo já sabe, claro que eu volto, não tem jeito. Fala, galerinha top do canal, Urubufla Notícia, saudações, obro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aqui o amigão lá do Opina Porco, canal Opina Porco. Vamos ele aqui falando sobre essa volta de Gesso para o Megão, queridão, essa volta de Gesso para a temporada 2023 do Megão. Olha que o palmeirense ficou um pouco preocupado, hein? Vamos acompanhar aqui, galerinha. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e dá notificações para todos, deixe seu like. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. E oficializou, meus amigos, ou melhor, extra-oficializou. Segundo o site dos jornalistas do Paparazzo Rubro Negro, o Gerson é agora jogador do Flamengo. Cinco anos de contrato, ele vai assinar cinco anos de contrato até 2027, e inclusive ele até adiantou o retorno dele. Ele ia ver semana que vem, mas ele adiantou para essa semana. Então, esta semana, ele já está chegando para já poder fazer todos os trâmites aí, concluir toda a parte burocrática da assinatura de contrato com o Flamengo. Foi tudo certo, foi uma negociação muito rápida, uma negociação muito assertiva. Como eu falo, cara, se tem uma coisa assim que eu tenho uma invejinha do Flamengo, é a forma como os caras conduzem as negociações. Os caras não vão para perder, velho. O Palmeiras era muito assim na época do Alexandre Matos. Todo mundo fala que o Alexandre Matos endividou o Palmeiras e não sei o que e tudo mais. Beleza, fez algumas contratações nada a ver mesmo. Mas, cara, era muito assertivo. Era muito assertivo. E se a gente tem o time que a gente tem hoje, alguns jogadores ainda, é da época do Alexandre Matos, cara. Porque depois dele, só veio o Draga para o Palmeiras. Então, parabéns aí aos flamenguistas pelo retorno, repatriando o Gerson, que foi um grande ídolo, colaborou ali para a conquista de Libertadores, várias conquistas pelo Clube do Flamengo. E agora volta. Jogador bom, cara. Jogador bom, que estava sendo mal aproveitado ali. Inclusive, até o pai dele, ele já tinha falado sobre isso. E é o que faz dele retornar para o Flamengo. Inclusive, agora à noite, um grupo de amigos dele ainda falou. nas redes sociais, que o desejo dele de voltar para o Flamengo é cada vez maior. Então, agora ele vai poder reviver tudo isso daí junto com a sua torcida. É isso aí, pessoal. Coloca aí embaixo o que vocês acham desse retorno. E o Flamengo vai começando a dar passos largos aí, né? Para uma boa temporada em 2023, pelo menos, trazendo reforços bem promissores. E, caro, na bala, meu amigo. Investindo grana. É isso aí, pessoal. Falando, um grande abraço. Valeu! Tá aí, galerinha. Mais um vídeo, mais um corte aqui no canal. Vocês acabaram de ver aí o amigo lá do Opina Pouco. Vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer o trabalho do colega lá, do palmeirense. Vocês viram ele elogiando essa volta de Gesso ao Mengão queridão. Meio que preocupado, digamos assim. Porque, queira ou não queira, a rivalidade hoje é Flamengo e Palmeiras. São os dois grandes times do futebol brasileiro. São os que brigam pelos títulos. São os que estão levantando taça. O Galo teve aquele fogo de palha lá no ano passado. E ficou naquilo mesmo. E não ganhou mais nada. Então, é os dois times que, na minha opinião, irão brigar por título mais uma vez em 2023. E o Flamengo vai se fortalecer muito mais. Se esse amigo palmeirense não sabe, vem muito mais contratações aí pela frente. E você gostou do vídeo? Deixe seu like. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado por nos acompanhar diariamente. Tamo junto. Até a próxima. Isso aqui é Flamengo. Saudações, o Brunegas. Saudações, o Brunegas.